O Pentágono anunciou que dois alvos importantes do grupo Estado Islâmico morreram e outro foi ferido em um ataque com drones dos Estados Unidos no Afeganistão, sem revelar nomes. A informação foi confirmada neste sábado pelo porta-voz do Pentágono, John Kirby, em uma coletiva de imprensa. Eles perderam um organizador e um operador e outro foi ferido. E o fato desses dois indivíduos não estarem mais andando pela terra é uma coisa boa. De acordo com militares americanos, o ataque com drones aconteceu na província de Namgahar. Sem especificar planos futuros, posso dizer que continuaremos a ter a capacidade de nos defender e conduzir operações de contraterrorismo conforme necessário. Na quinta-feira, o Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado perto do aeroporto de Cabu, que deixou mais de 100 mortos, incluindo 13 soldados americanos. Um dia após o episódio, os Estados Unidos pediram a seus cidadãos que deixem imediatamente os portões do terminal aéreo da capital afegã. O Pentágono considera que a arriscada operação de retirada de americanos e aliados seguia enfrentando ameaças específicas e confiáveis. Obrigado. 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 Obrigado.